Beleza? Pessoal, hoje quero fazer um vídeo de copy aqui pra vocês. Vou aqui mostrando pra vocês aí, olha, meus perigos aqui aos caralheanos. Olha só, como vocês podem ver. Pessoal, tem um deles que estão botando, aí eu vou aqui mostrando pra vocês, beleza? A última vez que eu olhei, tava com três ovinhos. Eu não sei se ela botou mais ou se continuou só com os três. E olha aí que copy, pessoal. Agora nós descamos com aquele branquinho lá no canto. Olha só as filetes, pessoal. E já conseguiu louco os outros. Olha aí. Eles tem um pouco a risco, pessoal, que nem vocês sabem, eu fiquei um mês fora. Então eu fiquei um mês sem entrar aqui. Mas olha que bonitinho, pessoal. As cordones que estão aqui embaixo, como vocês podem ver. Olha só. Coloquei esse nick pra elas também, pessoal. Olha que bonitinho. Elas já estão entrando aqui. Não vão demorar muito pra elas começar a chocar aqui também. Olha aí. Não tem nenhum ouvir lá dentro ainda não. Mas na hora que eu vim aqui, tinha dois triquitinhos aqui. Eles vão demorar muito pra começar a chocar ali. E olha que copy, pessoal. Estão bem bonitinhos. Parece que elas estão botando aqui, pessoal. Olha só. Geralmente a choca é o que eu vou até olhar a ver se tem ovo aqui. Que eu não sei. Eu olhei só aqui. E tinha três ovinhos. E olha que bonitinho, pessoal. Branquinho. Olha só que frixoso. Nada, né? Olha aí. Que da hora. Deixa eu passar por lá de cá, pessoal. Só pra mim... Deixa eu fechar aqui primeiro. Porque senão a gente pode sair. Olha só. Da hora eu vou ter um ovo aqui. Agorinha. Olha só. Que da hora, pessoal. Deixa eu passar aqui. Vou lá de cá. Aí, ó. Que aí dá pra ver melhor. Deixa eu ver. Aqui elas estão arrumando um link pra botar. Olha só. Vocês podem ver. Não vou aqui. Mas não vai demorar muito. Ali o link eu fiz pra elas também, olha. Que eu gostei bastante. Vamos ver. Olha só, pessoal. Tem quatro ovinhos, olha. Vocês podem ver. Tinha três. Eu já botei mais um. Tá vendo? Olha que bonitinho. Aqui. Deixa eu ver se tem. Olha, pessoal. Nem sabia que tinha, olha. Tem quatro ovinhos aqui. Eu não tinha abrido ele ainda. Só tem duas chocando. Olha só. Quatro ovinhos aqui. Mais quatro aqui. Olha aí. Eu não sei, pessoal, qual que é o casal. Que eu não fiquei reparando. Porque eu tava indo pra roça. Eu quase não tenho tempo. Mas eu vou começar a olhar agora pra ver qual que é o casal. E olha que top, pessoal. Olha. Olha só. Vou sim pra tirar uma foto de capa. Olha que da hora. Bonitinho demais, pessoal. Esse branco aqui, ela é fêmea. Capa com esse panqueza lá pra fora. Ela podia acasalar com uns dos azuis. E o choc filé, olha. Azul com branco. Isso é top. Mas olha aí, pessoal. Eu não sabia que ele tinha quatro ovinhos, olha. Com quatro ovinhos aqui. Fui abrir aqui agora também junto com vocês. Olha. Eu não sabia que tinha. Que tem mais quatro ovinhos ali. E esse ninho aqui. Ela tá arrumando pra botar de novo. Que é a amarelinha. Ela se embota ali, olha. Aquela amarelinha lá que ela é fêmea. E olha que da hora. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Vai que vai sair bastante vídeo novo, beleza? Que eu não perdi. Deixa eu ver se tem ovo aqui no ninho. Nem sei quem é o que eu adoro lá dentro. Elas vão ficar ali, pessoal. Depois eu vou ficar pegando os ovinhos delas. Olha aí. Pessoal, depois eu vou ficar fazendo também o vídeo aí. É mostrando a medida desse viveiro meu. Porque eu não sei, pessoal. Muita gente me pergunta. E não é pouca não nos comentários. Então, olha que da hora, pessoal. Eu não sabia que tinha ovinho ali também. Olha só. Deixa eu jogar as pestinhas assim pra tirar a foto e pôr na capa. Olha aí que da hora. Olha. Filé, pessoal. Muito bonitinho, pessoal. Muito bom criar. Só que esse aqui eu comi demais, demais, demais. Olha só. Você que é doido, pôr um alpiche pra esse aqui de novo. Que já acabaram. Você come demais, pessoal. Você não fica jogando pão pra eles, uma coisa assim. Eles come alpiche demais, demais. Mas olha que da hora, pessoal. Muito bonito, olha. Esse azul, verde. Aí eu arrumei aquele branco ali. Vou tá arrumando mais cores diferentes também, pessoal. Porque tem muito verde, tá vendo? Só que aí eu saí. Mas agora eu vou tá comprando... Comprando só que é o filhote. Eu vou tá trocando cores diferentes. Pra ter mais raças diferentes. Eu vou tá fazendo um viveiro pra elas ali embaixo. Ele também, tá vendo? Aí eu vou tá separando aí. Tá sempre acasalando bastante. Olha só esse beijando aí, ó. Olha que bonitinho, pessoal. Top demais, ó. Olha aí. Mas então é isso aí, pessoal. Um vídeo rapidinho. Só pra mostrar pra vocês aí. Meus periquitos chocando aí, ó. Vocês podem ver. Se você gostou do vídeo, pessoal. Já vai deixando aqui, lá aqui embaixo. Se inscrevendo. Vocês me ajudam bastante, beleza? Olha aí que da hora. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.